Eu vou tirar esse slot aqui, colocar SD ou SSD e vamos colocar aqui a controladora do fan. Essa daqui é a controladora do dupla face. Você coloca ela aqui, você tira o adesivo, você tira aqui o adesivo e cola aqui atrás. Esse encaixa aqui certinho, tira o adesivo aqui e não vai ficar aqui. Essa controladora é a controladora dos fãs. Bom pessoal, aqui a controladora, aqui a alimentação da controladora dos fãs, dos RGBs. Você vai precisar ligar uma energia, deixa eu ligar aqui, vou ligar aqui, esconder os cabos aqui. Precisamos colocar o SATA dos HDs, então eu vou colocar aqui, SATA 1, colocar o SATA aqui. Colocar a energia dos HDs, o HD 1 e o HD 2. Então ficou assim essa parte de trás, as fãs, vamos ligar duas aqui, duas aqui em cima e uma aqui atrás. Então pessoal, eu vou colocar o fã aqui. Esse fã, ó, ficou o seguinte, esses dois aqui, ele puxa o ar para dentro. Esses dois aqui da frente, eles estão puxando o ar para dentro do gabinete aqui. E os dois que eu vou colocar, eu quero que agora dissipa o ar para fora, para fora. Vou deixar mais ou menos aqui, que a gente vai encaixar lá na controladora, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui mais ou menos, ó. Vou colocar os dois fãs aqui, senão vai ficar difícil. Vamos encaixar aqui os plugs da energia, da energia aqui da placa mãe. Dá para não forçar muito aqui, pessoal, para não quebrar, tipo, aqui o que alimenta aqui, o outro, tá? Senão, quando eu for, eu vou colocar esse fã e vai ficar um pouco difícil. Então, já vou encaixar ele logo. Já passar também aqui os dois cabos lá atrás. Mas, na verdade, é, os cabos já aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu já levantar um pouquinho. Os fãs, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Entra no gabinete, esse daqui dissipa o ar para fora e o ar quente sai aqui para cima. Esse é o objetivo. O objetivo, ó, ficou assim, ó. Ainda falta colocar os USB frontal aqui, o botão liga e desliga e a placa de vídeo. Aqui atrás, pessoal, esse daqui são os do fã, da controladora. Eu vou colocar eles aqui, ó. Coloquei um, dois. Coloquei um, dois. Terceiro. Então, está conectado aqui, controladora. A controladora muda o efeito. Coloquei um, dois. Deixa eu apagar, vamos diminuir as luzes aqui, ó. Ó, fica bem legal com as luzes diminuídas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.